Agora é a serra, né? Aí, eu tô escutando Tô? Vou te adorar com a servidinha dele Era pra tomar banheiro mesmo 2 mil a 3 mil Onde você vai de marcha? Onde você vai de marcha? Você vai de marcha? Você vai de marco, hein? Cacau Sófim, hein? Trinta à luz Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?